Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse 45º dia da nossa quaresma de São Miguel, Arcanjo, nós estamos vivendo hoje o último dia da quaresma e o dia em que celebramos a festa do grande São Miguel. São Miguel, Arcanjo, é um dos príncipes do céu e protetor dos filhos de Deus e de sua igreja. É o Arcanjo da justiça, do arrependimento, além de ser grande ajuda no combate às forças maléficas, padroeiro nas batalhas, paraquedistas e paramédicos. São João Evangelista, quando chegou à região de Colossos, falou sobre os anjos e anunciou que São Miguel protegeria a cidade. Assim, surgiu uma fonte na porta da cidade, onde os doentes, com o sinal da cruz e a invocação do Arcanjo São Miguel, encontrariam a cura de todos os males do corpo e da alma. Certa vez, no alto do Monte Gargano, na Itália, um pastor, querendo obrigar um novilho a sair de uma caverna onde se refugiara, atirou uma flecha lá dentro, a qual retornou com a mesma velocidade, ferindo o pastor. Esse fato chegou aos ouvidos do bispo desse ponto, que entendeu como um sinal de Deus. Assim, ordenou um jejum de três dias em toda a diocese, pedindo ao Senhor que revelasse do que se tratava. Após três dias, apareceu-lhe o Arcanjo São Miguel, declarando que o Senhor queria que naquela caverna fosse uma igreja para reviver a fé e a devoção dos fiéis no seu amor e proteção. É o Monte Gargano, a gruta de São Miguel, na Itália. Por isso, nós os pedimos. Glorioso Príncipe do Céu, protetor das almas, nós clamamos e invocamos a Ti para que nos livre de todas as adversidades e de todo o pecado. Fazendo-nos progredir no serviço de Deus e conseguindo dele a graça de perseverar até o final, para que possamos gozar a sua presença eternamente. Cobre-nos com o Teu escudo, protetor, e livra-nos das emboscadas e das ciladas do demônio. São Miguel Arcanjo, Príncipe da Milícia Celeste, subjuga o mal para sempre, precipita no inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder as almas, porque Tu és vitorioso pelos séculos dos séculos. Amém. E rezemos o nosso último dia da nossa quaresma. Oração inicial São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, Príncipe da Milícia Celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, Tende piedade de nós Jesus Cristo, Tende piedade de nós Senhor, Tende piedade de nós Jesus Cristo, Ouvir-nos Jesus Cristo, Atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Trindade e Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da Cruz, rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós São Miguel, nosso advogado, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas, amém Oremos Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedem-nos, pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos, amém Rezemos um Pai Nosso em honra de São Miguel Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Um Pai Nosso em honra de São Gabriel Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Um Pai Nosso em honra de São Rafael Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Um Pai Nosso em honra ao nosso anjo da guarda Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Consagração a São Miguel Arcanjo Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro, me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da fossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus e todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe, precipitando nos abismos o inferno Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo Que um dia prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos no supremo juízo Amém Quero agora invocar sobre você e sua família A bênção de Deus por intercessão do grande e glorioso São Miguel Arcanjo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que o Senhor esteja ao vosso lado para vos orientar A frente de vós para vos conduzir Atrás de vós para vos proteger Acima de vós para vos iluminar E dentro de vós para vos invadir com seu fogo de amor Por intercessão do glorioso São Miguel Arcanjo Príncipe da milícia celeste Desça sobre você, sobre sua família A bênção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Hoje e sempre Amém Amém